Oi, eu sou a professora Kátia do Departamento de Educação do Série Skycore, UFRN, e estarei no JOED, que é a nossa jornada online de educação, que é um evento do Departamento de Educação. Esse evento vai ocorrer entre os dias 9 de junho e 31 de julho e contará com diversas palestras. Bom, mas a minha mesa redonda, que vai ocorrer em parceria com o professor Geraldo Freire, ela tem como tema Educação em Tempos de Pandemia, a importância da socialização e da interação na aprendizagem. E aí, desde que ocorreu a pandemia, a suspensão das aulas presenciais, e as aulas passaram a ser de maneira remota, online, virtual ou à distância, são as diversas formas de falar a respeito, que algumas questões vêm sendo colocadas. Será que ocorre a aprendizagem dessa forma? Quais são os requisitos mínimos para que a aprendizagem ocorra? O que é interação, socialização, qual a importância disso na aprendizagem? Qual o papel do professor mediador? E como é que esse papel pode ser desempenhado dessa forma, à distância, sem o contato físico? Muitas outras questões vão ser colocadas na nossa mesa, que vai ter como viés ali, embasando as nossas reflexões, Vygotsky e Adorno. Estou te esperando lá! E aí, você pode fazer como viés ali, dobre eanks! E aí, tudo bem. E aí, você pode fazer como se puedas. Obrigado.